Será que é possível explodir um copo gritando? Comprei o menor copo de vidro que eu achei. Concentrei todo o meu chakra e fui tentar. Óbvio que não ia dar certo. Por isso, comprei um megafone, pra deixar meu grito mais alto e agudo. Também não quebrou. Então eu tive a brilhante ideia de comprar mais megafones. Na primeira loja, achei quatro. Ainda não era o suficiente. Então, fui pra outra loja e consegui comprar mais quatro. Agora sim, oito megafones. Eles iam ajudar a ampliar ainda mais o meu grito. Era hora de quebrar esse copo. Isso é hora de se inscrever no canal. Se inscreve aí, vai. Preparei todo o sistema de ampliação de grito. O negócio vai ficar doido. Até minha voz surda consegue me explotar agora. Concentrei todo o meu chakra novamente. Ai meu Deus, quebrou!